Oi, oi, oi Kisão, oi, 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 oi Oi, 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 oi 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 O que é isso? Essa é a linha. Ela não está fora. Ela está fora fora. ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? Eu acho que é tudo bem. Você não sabe que você está fazendo isso? Sim, mas eu não sei se eu tenho isso para mim. Não, não sei se eu tenho isso para mim. Você não sabe que todo mundo está ficando em mim. Você não sabe? O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Fica Mandeira. Eu entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.